A terapia atualizou pro seu feriadão. Toca que eu quero ouvir! A partir de agora, seu sossego já era. Olha a terapia, Lino! Chinó da Cidês! Mas é o teu rosto, Kama Sutra! Aquariano nato, quebra a cama dessas putas. Peguei sua amiga, me desculpa. PH é pequeno, minhas mulheres terra das ruas. Eu tentei, não ser moleque com você. Eu tentei, mas quem não erra em 2023? Não dou confiança pra ficante. Ah, esqueci de falar pra ela que o lance é o lance. Nossa paixão foi muito curta. Ontem eu era o amor da sua vida. Hoje eu sou filho da puta. Ela chegou pra mim e me falou assim... E pu, e pu, e pu, e pu, e pu, que eu sou filho da puta. E pu, 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 e pu. Fala como é que é, fala, fala, fala Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo O dedo me espanar No rumo dos amigos Sem querer te falar Enfrentas Eu disse no meu Instagram Essa ponta e preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tô com saudade Quer me ver de todo jeito E todo dia de manhã Essa ponta e preto Não é segredo Agora eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo O dedo me espanar No rumo das tuas amigas Sem querer te dar volta Já peguei a maioria Esse lance que cê tá É melhor que a terapia Se nós é silêncio Passadeirinho no seu bumbô Henrique Freida E aí Guida Norte Mandou o bumbô Vila sabe que eu sou desacato Magulgueiro nato Meu cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu bato Compostando o sol Faz marquinha queima faseada Fundo em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai apaixonar no bandido periculoso Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Se voa bem, senta de novo Vai se absorver Ponto o solinho da terapia Que quem tá gravando é Mugindo o cavalo ADCD DTL e gravações Music Show Líder da música Minuto da música Henrique Freida Pode contar a vontade no feriadão Que tá liberado a pedra É o Natanzinho A portaria começa aqui E só acaba de manhã Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro e dou ligada Até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promessa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Na fézinho com Neymar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Tem vaquejada na fazenda Marovim Eu parei dando um iazinho Até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuidado que o Natanzinho vai pegar você também Ai, Natanzinho Devagar, Natanzinho Vamos para a revoar, bora, bora revoar Prendo o mar, ouvindo Para andar no maracujá, bolhazinho, meu filho Olha o prefeito do Arapa Léo Fernandes vai estourar Bora revoar, bora, bora revoar Vai, Patinho O homem mais apaixonado do Brasil Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou Oi, sai da minha boca Já veio me falando Que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Cê gosta de confusão Eu não Não te prometo e amor Eu só zero a emoção Paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Sou um milhão que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Sou um milhão que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo De novo De novo De novo De novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda Cê roda Cê roda Mas cê para aqui Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou Oi, sai da minha boca Já veio me falando Que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era suficiente Sinceramente Eu sei gostar de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para tu se tu quiser Eu não me calo Pouco saudade, tá bom Liga se não inventar De usar o coração Some não Que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí Que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Olha que some Não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí Que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo De novo É isso aí Vim pra minha cama de novo De novo Felipe Aorim Tchuu, tchuu, hey Estado lunar preenche o estado Com a maré que entra e sai Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Que não tem estelar Fogo, terra e ar Que não tem estelar Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Um Um Gol, gol Interestelar Sob o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos tão menor Tempo infinito E faz o zentro Derruba Derruba Bom dia, princesa Bom dia, princesa O fupa, vou sentir na copa Outro seu desejo Realiza a primeira porte É que tu se amarra Quando vê o ninja de pote Até perguntou Quem é o dono da Porsche Mas é novinho De boa até quebrada Contando tudo Ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é refumada E se tu quiser Posso te levar lá em casa Vai beber o uísque Vai querer sentar na vara Vai ligar pra mim Em plena Toda madrugada Sabe que o rei é quem te pega E quem te amassa É da terapia Que ela gosta dessa safada E gosta de sentar na vara Ela gosta da reboada Pro feriatal fica melhor Chegou a breve da terapia Bom dia, princesa O fupa, vou sentir na copa Tudo seu desejo Realiza pimentada Tudo É que tu se amarra Quando vê o ninja de pote Até perguntou Bom dia, princesa O fupa, vou sentir na copa Fugiu pro cabaco O PT Ele já tá forte Liga pro andar dequele Praia da hominote Opa Pixpatch, Pixpix, Pixpix, Pixpatch Alotadeu, Junior E quem gostou levanta a mão é Davideão 1, 2, 3, 4 Ela é de as, me deixa nos as Não tem coração, tá bem igual leão Ela tem suas vozes, sereia dos mares Hoje me deu uma canção, seu corpo é um violão Se ela não deu corda, acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide Se ela não deu corda, acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide É Ruba Paguei a música Começa a cachorrar da minha Vai, vai, vai Oh lembra aquele cara Que te deu tapão na cara Te pegou na cava merda E sua perna tremeu Ele sou eu, desce gostoso entendeu Olha pro cara que te comeu Pra aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremendo Eu te peguei, fiz as pernas tremendo E nunca Rangers esqueceu Ponto pra sua amiga quem é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremendo E nunca burnoutesse Eu te peguei, mas pôde tremer E nunca mordeu prazer Ponto pra sua amiga quem é o cara Esse cara sou eu Ele encara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas nem meu, ele sou eu Desce com o chão, estendeu? Olha o cara que te correu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta O teu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem, ó Zé Malu Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar do mundo da Tcheca Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar do mundo da Tcheca Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar do mundo da Tcheca Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar do mundo da Tcheca É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Frota pro vulto, 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 vulto Porque é o rei do sexo bruto Safada Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safada Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento o foguinho na minha foto Eu gosto Medioquente da Maria Queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pego doce Eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Frota pro vulto, 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 vulto Porque é o rei do sexo bruto Safada Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safada Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento o foguinho na minha foto Eu gosto Medioquente da Maria Queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pego doce Eu tô apaixonado Eu gosto I wanna let go I wanna let go Let go I wanna let go I'm gonna let go Let go I'm gonna let go I'm gonna let go Toca que eu quero ouvir! I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby I'm gonna have the best fucking night of my life Baby Don't you know I'm good I'm feeling alright Eu gostar do malado Da rua da água É perigosa Novinha malvada Pra de proente Dá tapa na raba Não sei teu jeito Eu sei teu beijo Eu puxo teu cabelo De saco Sem medo Vai, vai, vai! Me envolvi com as piranha na rua Agora eu tô solteiro E ninguém segura E eu tava na rua da água É perigosa Que de radinho Sem caber Todo nada Chegou Dos papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E já tá na tocada I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby I'ma have the best fucking night of my life Wherever it takes me I'm down for the ride Baby Don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright Quem gostou, levante a mão e dá um gritinho Dá um gritinho Dá um gritinho Dá um gritinho Love and Badly Odinham CDs O Menino da Mídia Você me libertou Por favor fique Quem foi que te ganhou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre O cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo sinto no peito pra impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver É pagão Quantas coisas aconteceram Em pouco tempo Bebe Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta Vírus sabe Ela não acha E com tabaco Quantas histórias Eu comi a planta Eu comi a planta Meu amor livre Com você Com você E com você com você Diz que me ama, vai Ai Nathanzinho, o Nathanzinho voltou O menino tá aí, com swing, com balanço Alô, Iaga Raiz, Iaga Raiz Nathanzinho Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando, eu não posso Então fala, tem que te machucar, eu só paro a sala Te deixar maluca, te deixar sem nada, te deixar sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça, com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Eu me lhe cavalo, eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, eu já vou ler mais uma Minha distração Vai minha filha, eu tenho que me decidir, olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Mas fala, tem que te machucar, eu só paro a sala que te deixa maluca Te deixar sem nada, te deixar sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando tensão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Eu me lhe cavalo, eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, eu já vou ler mais uma Minha distração Minha distração foi a Anitta e Miami Eu tenho que me decidir, olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca amigo, é salive, é salive e cura a sua ressaca E deixa novo em folha, uuuh Cé se pede natazinho juntos Gariguinha se comenda, carlinhos maia gostoso